Olá turma, eu sou a Aurea Santos da disciplina de inglês e instrumidor. Bom, hoje nós vamos começar a nossa primeira semana de atividades. Vou colocar aqui uma apresentação referente à nossa primeira semana de atividades para a gente começar a conversar sobre inglês e instrumidor. Nós temos aqui então... Só um instante... Pequena falha técnica, vamos ver. Nós temos aqui o início da nossa disciplina de inglês e instrumidor. Vamos começar a falar sobre estratégias de leitura. Estratégias de leitura são recursos que os leitores utilizam para facilitar a compreensão do texto. Elas variam conforme o texto ser lido, facilitando a interação entre o leitor e o texto. Assim podemos ler o texto com diferentes objetivos. Por exemplo, eu posso ler o texto porque eu quero retirar dele apenas as informações gerais. O que esse texto está falando? Ou eu posso querer retirar uma informação principal de cada parte do texto. Ou eu posso ir para os detalhes, entender o texto completamente para saber tudo o que ele está dizendo. Dessa forma, encontrar um meio estratégico para promover a leitura de maneira prática e de fundamentar a compreensão. Vamos ver algumas técnicas para facilitar essa leitura. A primeira é buscar, encontrar no texto as palavras corrompidas. O que são palavras corrompidas? São palavras da língua inglesa que se parecem muito com as da língua portuguesa. Elas se assemelham tanto na grafia quanto no significado às nossas palavras na língua portuguesa. E algumas dessas cognatas são palavras iguais, idênticas. A gente chama de cognatas perfeitos. Então nós temos palavras como hospital, que parece hospital, radio, rádio, piano, piano, hotel, hotel, room, food, nuclear, nuclear, social, social, capital, capital. Então, palavras que se escrevem do mesmo jeito, tem o mesmo significado, muda a pronúncia. Mas você olha e consegue dizer o significado dela. Outras mudam uma letrinha ou outra, são as que são muito semelhantes. Como por exemplo, gasoline, lembra a gasolina. History, história. Spiritual, espiritual. Member, membro. Superlative, superlativo. Group, grupo. Então você vê que muda uma pequena letra, uma letra pedro popular, mas você ainda consegue dizer o significado dela. E outras apresentam uma leve semelhança, não são muito parecidas. Como por exemplo, training, que parece o que? Treino, treinamento, e é isso. Um pouco mais diferente. Além delas, é preciso ter cuidado com as que são falsos cognatos. Os falsos cognatos são palavras que parecem na escrita, mas que têm um significado completamente diferente. Como por exemplo, a palavra barracks. Você olha a palavra barracks e você associa a barraca, mas na verdade significa quarta. Outro exemplo, o verbo to pretend, parece o que? Pretender, mas na verdade significa fingir. Então, temos aqui alguns falsos cognatos. Você olha para a palavra audience, você já pensa em que é audiência, mas na verdade significa platéia. Platéia de um evento, programa de TV. College, parece colégio, mas é faculdade. Deception, parece decepção, é praude. Exit, na verdade é saída. Fabric, parece fábrica, mas é tecido. Legend, parece legenda, mas é lenda. Lunch, não almoço. Prejudice, parece prejuízo, mas na verdade significa preconceito. Pretend, que nós já vimos. Realize, parece realizar, mas é percebido. Text, parece taxa, mas é encosto. Então, são parecidas com as que nós temos, mas tem outro significado, que são as falsas cognatas. E aí, estamos lendo o texto e encontramos algumas palavras que são a essência do texto. Eles resumem o assunto do texto. Elas são as palavras mais importantes daquele texto. São as palavras-chave. Elas estão associadas especificamente ao assunto do texto. Geralmente são substantivos, mas podem ser também adjetivos ou atentos. Por exemplo, se você vai ler um texto que fala sobre multimídia, aparelhos multimídia. É muito comum um texto desse bater palavras com imagens, som, texto, gráficos, computadores. Então, é muito comum. E elas podem ser acompanhadas de adjetivos. Então, por exemplo, vamos ao texto que nós temos aqui preparado. Então, este computador tem um extraordinário sistema de som estéreo. E também, um virtual reality glasses. Também glasses óculos de realidade virtual. Seu sistema de som estéreo é 7.1 com Dolby. Então, o seu sistema de som estéreo é 7.1 com Dolby. A tecnologia Dolby. Então, quando associado aos órgãos de realidade virtual, o usuário vai ter uma sensacional experiência com videogame. Observe que são palavras que se repetem nesse tema multimídia, tem a ver com o som, tem a ver com o sistema, tem a ver com a realidade virtual. Então, é muito comum, em um determinado tema, algumas palavras se repetirem. E elas se repetem várias vezes no texto, apontando uma relação com a ideia central. Diferente ao português, a língua inglesa utiliza o recurso da repetição para mostrar que certas palavras são significativas dentro do texto. Além das que se repetem, são parecidas com português, das que não são o mesmo sentido de português, nós temos as palavras conhecidas. Essas fazem parte do vocabulário individual do leitor, ou seja, você pode ter visto palavras em algum lugar, ou você gosta, gosta de ler, vai pesquisar o significado das palavras e você aprende várias palavras diferentes. Que outro, outra pessoa, seu colega, pode não ter o menor interesse, então ele não conhece aquelas palavras. As conhecidas fazem parte do vocabulário individual. Algumas palavras são muito conhecidas de muita gente, como por exemplo, love. A palavra love é bastante conhecida. They, dog, word, word, eu tenho amor, dia, cachorro, trabalho, trabalhar, bom. São algumas palavras que são bastante conhecidas. Podem não ser conhecidas de todas as pessoas, mas são bastante conhecidas. Bom, vamos praticar. Com base nas palavras que parecem com português, que são conhecidas individualmente, as que podem se repetir, as que têm relação direto com o assunto do texto, as palavras-chave, vamos fazer um exercício. Nós temos aqui uma determinada imagem. Essa imagem já traz algumas informações. Vamos analisar. Nós temos umas pessoas sentadas ao lado de uma mesa, uma mesa de jogos, uma pessoa com uma gravatinha em borboleta, funcionário desse lugar, um cassino. Isso? Você pode nunca ter ido ao cassino, mas você pode ter visto na TV, né? No filme, novela, série. E você sabe como funciona, porque você já viu, tá? No cassino, dá que as pessoas vão pra jogar, apostar. As pessoas mais velhas, as pessoas com algum dinheiro, né? Sem dinheiro também, como você vai apostar. E uma observação sobre essas pessoas. Observe que elas são, assim, mais velhas, né? De mais idade. Isso é uma informação importante sobre o cassino. Qual o horário que essas pessoas provavelmente estão no cassino? Essas são informações que você começa a pensar quando você desce hoje. Agora vamos ler o texto. Detalhe, o texto, numa língua que não é inglês, é hipotência, nem espanhol. É bem parecido com o português, não é? Bom, em dinamarquês. E por que eu trouxe um texto de uma língua tão diferente? Pra gente exercitar a busca de informações, pra ver se a gente consegue encontrar alguma informação parecida, tá? Então, quando a gente começa a ler o título, nós temos uma palavra que parece com o português, o português, embora esteja numa outra língua. Cassino. E aí, esse cassino, que é o da imagem, tem as seguintes informações sobre ele. Então, vamos analisar aqui. Tem alguma palavra a mais que parece com o português. Então, nós temos, ó, International Atmosphere. Eu estou lendo inglês, mas não tenho certeza se é assim que lendo dinamarquês. Mas temos aqui a atmosfera internacional. Isso é uma informação interessante. Se eu digo que um lugar tem uma atmosfera internacional, o que isso quer dizer? Provavelmente que lá há pessoas de vários lugares. Então, temos mais algumas informações aqui. Entrei. Lembra alguma palavra? Português? Vamos ver aqui. E temos, agora, alguns numerais que podem ser informações importantes. Vamos já saber. Qual é o horário de atendimento do cassino? Que horário ele funciona? Pensando na imagem? Nas pessoas muito bem vestidas? Será que esse cassino funciona o dia inteiro? 24 horas sem parar? Ou ele tem um horário específico? Né? Então, quando você procura no texto das informações, Será que de duas às quatro? Pois aí é muito pouco tempo do cassino funcionando. Né? Aqui não me parece um horário. Ok. Continuamos. A informação que mais parece um horário é essa aqui. Embora falte um outro pontinho aqui para indicar a hora, Mas aqui é o que mais se aproxima da nossa ideia de horário, né? Então, horário de atendimento do cassino, de oito da noite às quatro da madrugada. Mais uma pergunta. Quanto custa o ingresso? E paga para entrar? Paga. Paga. Geralmente, quando a gente fala em preço, né? Que nós vamos ver o preço no texto. Esse preço vem junto com uma unidade monetária. Se for real, vai ter uma R, aquele S. Se for em euros, vai ter aquele Ezinho importado. Então, as unidades monetárias de cada país ou de cada região. Então, nesse caso, onde nós temos uma informação que poderia ser associada a valores? Essa, né? Está escrita da melhor forma que parece um valor. E, antes dela, nós temos essa indicação de moeda. Embora não tenha aquele S, né? Então, nós temos uma indicação de moeda. Que é, já que eu estou falando da Dinamarca, provavelmente essa é a moeda da Dinamarca, né? E sim, é a coroa dinamarquesa, a moeda dinamarquesa. Esse é o valor que custa para a entrada. E no telefone que está assim? Então, onde tem a informação de telefone? Se é no telefone, eu vou procurar por um número. Esse já usei, esse já usei. Dezoito não deve ser um telefone. Esse é muito curto para ser um telefone. E aí eu olho e tenho uma abreviação. E tenho um numeral com oito alvaríscos. Me lembra um telefone. Isso. Telefone do Cacílio. Quem pode fragmentar o Cacílio? De acordo com aquela imagem, pessoas mais velhas, não é? Onde tem essa informação? De 14 aos 16 anos? Não, claramente não. Então, só me sobra esse numeral. Dezoito anos, provavelmente. Então, não pode menor de 18 anos. Ou a frase pode estar dizendo, só pode maior de 18 anos. de 18 anos. Estamos aqui deduzindo. Então, quem pode vai cantar o Cacílio. Uma observação. Depois de olhar o telefone, o horário, o valor, a idade, sobrou um número aqui. E poderá ser o seguinte. A divulgação, está sendo feita uma divulgação. Telefone, horário, entrada. Quem pode ir? É uma divulgação. Para eu chegar até lá, eu preciso de o quê? Um endereço. Então, esse aqui é o endereço do Cacílio. Então, veja que mesmo num texto, numa língua muito diferente, ainda assim a gente consegue tirar algumas informações. Claro que se só tivéssemos o texto sem nenhuma imagem para nos descartar, ficaria muito mais difícil. Com a importância de você olhar as imagens que vêm junto com o texto. e elas complementam o conteúdo do texto. Agora, vamos aqui, fazer mais uma atividade. Nós temos um texto. E nesse texto é para fazer o quê? Identificar palavras combinadas, falsos combinados, palavras que você conhece para compreender o assunto do texto. Então, nós temos o mato do Brasil, a identificação da floresta amazônica. O título desse texto fala de regiões no Brasil que produzem o quê? Sugarcane. Não é uma palavra tão conhecida e nem muito parecida, mas vamos tentar identificar. Então, nós temos aqui, Brasil, indústria de sugarcane, áreas marcadas no mapa. Como que está marcada? Está marcada aqui. Está marcada aqui em red, em vermelho. Indicam o quê? Então, essas áreas em vermelho estão indicando sugarcane. Sugar, ethanol and bioelectricity plants. Então, essas regiões marcadas estão indicando algo relacionado ao título do texto. Retorno e bioeletricidade. Além disso, nós temos uma informação aqui que é sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Universidade de Campinas e o Centro de Tecnologia Sugarcane. Sugarcane. Será que a gente consegue identificar o que significa sugarcane? Cane, cana, pode ser cano. Cano também é de passar água, mas pode ser cana. Cana, aquela que a gente faz caldo, caldo de cano. Então, aqui eu tenho sugarcane, cana de açúcar. Essa região mostra onde está a produção de cana de açúcar. Então, o texto fala sobre regiões do Brasil que produzem cana de açúcar. Mas, além disso, nós precisamos identificar nesse texto palavras cognatas, falsas cognatas. Então, cognatas nós temos central, Brasil, indústria, Indicar, etanólogo, eletricidade, brasileiro, instituto, geografia, estatística, universidade, tecnologia, centro. Todas cognatas. Tem alguma falsa cognata? Sim. Nós temos como falsa cognata sugar, que parece sugar, o verbo sugar, mas não é. Sugar é açúcar. Plants, que podem, em outro contexto, ser plantas. Mas aqui, no caso, se referem as fábricas, as indústrias. Tá? As usinas. E data, que parece data, não é dia, mas, na verdade, data é dados. Os dados do IBGE. Certo? Então, temos várias cognatas e essas três falsas cognatas, com outro significado. Sugar, que é açúcar. Plants, que aqui, no caso, é usinas. E data, que é dados. Mais um pedaço do texto. Nós estamos aqui falando de etanol. E, com a palavra cognata, nós temos etanol. Production, né? Produção, produto. Alternativa, gasolina. Usado. Alternativa, gasolina. Usado. Então, essa é cognata? Está mais para conhecida, não é? Carros. Brasil. Alternativa, gasolina. Novamente. Produto. Processando. Processamento. Indústria. Cane. Aquela está separada. Noitana. Famílias. Conhecida. Work. Isso. Children. Children. Conhecida. Crianças. Filhos. Bom, essas são as cognatas e as falsas cognatas. Aquelas que parecem, mas não são. Agora, nós temos sugar novamente, não é isso? Eu marquei mais sugar aqui, que eu já marquei no texto anterior. Nós temos generally, que pode parecer general. Pode ser general, mas aqui, generally, com essa terminação, é geralmente. Primary, que dependendo do contexto, pode ser primário, mas aqui é base. Tá? E parents, que parecem parentes, mas na verdade significa pais. Os pais, né? Os seus filhos, né? Então, veja como algumas cognatas e falsas cognatas, algumas se repetem. Né? Eu marquei novamente, mas se repetem. E aí, você consegue, com isso, identificar. A gente está falando sobre etanol, que é uma produção feita de açúcar, né? A partir da produção do açúcar, é uma alternativa da gasolina usada em carros no Brasil. Isso. Fala novamente da indústria de cana-de-açúcar, com as famílias. O que que é das famílias? As famílias trabalham na indústria de cana-de-açúcar, né? Do work. Trabalham na indústria de cana-de-açúcar. Certo? Como atividade complementar? Responda nas atividades encaminhadas. Participe das duas discussões do fórum. Que vai haver uma discussão de apresentação do fórum. Né? Para vocês se apresentarem, falarem para a atenção de vocês para uma igreja. E vai haver uma atividade, vai haver uma atividade também para vocês responderem, enviarem através do fórum. Então, deixa eu colocar aqui, atividade. Então, aqui nós temos a atividade complementar, um texto, algumas perguntas sobre ele. Para vocês responderem para complementar o conteúdo. E aqui é a atividade para o fórum. Vocês vão ler esse texto e vão responder essas perguntas no fórum. Qual é a ideia central do texto? Você vai ler o texto. O título já ajuda. O texto fala sobre matemática. Só isso? O que mais? Identifique cinco palavras cognatas. Tem várias, mas você só precisa identificar pelo menos cinco. Identifique duas informações importantes. Você lê o texto. Duas informações que você considera importantes sobre o texto. E a última, quais são as palavras chatas? Ou seja, quais são as palavras mais importantes desse texto? As palavras que você consegue resumir o assunto do texto. Com certeza, a matemática é uma delas. É isso? Então, com essas atividades nós encerramos a primeira semana. E até a próxima. Tchau. Tchau.